Um Donald Trump feito de cartão recebeu muitas pauladas na cidade do México. O protesto contra o candidato republicano à Casa Branca foi promovido pela coalizão binacional contra Trump. O grupo não aceita as propostas do bilionário. Uma delas é a construção de um muro na fronteira entre Estados Unidos e México. Imaginemos Trump presidente do país mais poderoso do mundo. Se já rompeu com seu próprio partido, se já rompeu com o meio mundo no país dele, imagine em âmbito internacional. Logo depois, colocaram fogo no boneco. Nos Estados Unidos, o republicano afirmou que não ganhar as próximas eleições vai representar para ele uma colossal perda de tempo e dinheiro. O magnata disse que gastou mais de 100 milhões de dólares de sua fortuna na campanha. A candidata democrata Hillary Clinton aparece em primeiro lugar nas pesquisas. E Trump perdeu o apoio de importantes nomes do partido republicano.